E o Sucesso no Campo vai trazendo essas informações para você. Olha, hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Edilon. Edilon, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabela, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso e também Zanqueta, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa tarde, boa tarde aos espectadores do Sucesso no Campo. Zanqueta é da UpMax, o Edilon da AgriMax. Quem é quem? Quem começa? Fiquem à vontade. Quem é a UpMax? Aí a gente já vê a AP, Agricultura de Precisão, é por aí? É, Agricultura de Precisão, um tema que já evoluiu bastante em cima disso já, né? Hoje a gente está fazendo praticamente como se fosse uma auditoria na produção. Esse trabalho começou em 99, em Rondonópolis, quando eu dava consultoria para alguns produtores na região e queria resolver uma coisa que tirava o sono meu, eram aquelas manchas produtivas que existiam na área. O produtor colhe lá 70 sacas de soja, ele colheu 70 numa média, né? Tem áreas dentro do lote que deu 90, 100, 120 até, como tem porções que deu 50, 40, 30. Isso me tirava o sono, então eu queria resolver essas manchas produtivas. Foi por aí que a gente começou a montar um trabalho que eu nem sabia que chamar Agricultura de Precisão foi para resolver problemas nossos, né? E depois acabou se dando o nome de Agricultura de Precisão na época para poder fazer todo esse trabalho. A gente iniciou querendo olhar manchas de uma imagem de satélite, porque passando de avião em cima da área eu observei manchas. Foi dois anos ali que a gente não conseguiu chegar num resultado concreto. Por quê? Porque quando você fala em biomassa, hoje é chamado de NDVI, né? Quando você fala em biomassa, você está falando em folha de planta. Às vezes você tem uma soja que tem uma folha de coisa mais linda e não tem a produção que se espera dentro dela. Ou seja, perturba um potássio, alguma coisa assim. Na imagem está bonita, só que a produção está baixa. Nós fomos obrigados a construir softwares dentro da empresa porque eu queria chegar no mapa de produção real. E esse foi o grande acerto nosso. Nós construímos softwares eliminando fatores de uma planta, teor de lignino, umidade, proteína, vários fatores, em cima do infravermelho, do imagem satélite, só o infravermelho, que mede ondas de calor, para poder buscar dentro a parte produtiva. A partir daí, nós conseguimos ter um acerto grande porque nós começamos a olhar realmente onde existia aquela produção maior e onde existia aquela produção menor para poder buscar respostas, né? De o que eu tenho tão bom nessa área mais produtiva e o que não está legal aqui. E a partir daí, começamos a ajustar essas áreas. Tanto de fertilidade, dematóide, compactação, todo levantamento em cima disso. Então, o grande acerto da empresa realmente é isso. buscar respostas de por que se produz tão bem em determinados locais do lote e buscar respostas de o que não está bom dentro daquele lote. Usando sempre como espelho aquela área mais produtiva. E é fácil identificar ali, por exemplo, a parte que está produzindo bem. Eu consigo identificar quais são os principais fatores? De toda forma, consegue, porque essa tecnologia nos possibilita muito a ter em mãos como se fosse uma tomografia, uma ressonância do comportamento produtivo. Então, se levou a produzir bem, tem algo bacana. Que pode ter sido uma fertilidade ou algo nesse sentido. Então, de posse dessa produção é que você espelha para buscar a causa. Da mesma forma que você pode ter área dentro do talhão que levou a uma produção ruim. Então, isso é uma consequência que também tem uma causa para buscar. Então, de posse disso é que a gente vai fazer essas auditorias. Naturalmente que dentro dessa auditoria, eu vou levar em consideração a genética da minha semente, eu vou levar em consideração o clima que ocorreu ali naquele ciclo. Isso tudo é considerado. Exatamente, porque o mapa de produção, às vezes as pessoas se confundem. Ele é só um ponto de partida para nós. Então, se foi uma chuva a mais que teve dentro do talhão, por exemplo, aquele lugar vai ter uma maior exportação. Então, isso também serve como um ponto de partida para a gente seguir para os próximos anos. Quando eu estou falando do mapa de produção, a gente visualiza aquele mapa que a qualquer momento que a gente jogar ali no Google, vai aparecer lá com manchas, os recortes. Esses recortes, eles são sempre semelhantes? Como que é desenvolvido esse mapa? É quando você olha a imagem crua, a imagem do Google, se estou exemplo, ou a imagem feita com drone, ou a imagem feita com avião, você tem uma imagem que é biomassa só, NDVI. É por isso que aparece ali aquele colorido, que tem um que é mais vermelho, onde tem mais massa, onde tem menos, é azul, é verde. Então, essa biomassa, ela confunde muito, porque às vezes você pode ter uma erva daninha ali e ser confundido com lavoura. A gente está ali agora, nesse momento, seria aquilo ali? Do lado esquerdo, nós temos um mapa de produção real. Do lado direito, nós temos um mapa máximo que vai chegar de NDVI, que é massa foliar. Há 18 anos atrás, nós abandonamos o NDVI, que a gente chamava de massa foliar lá atrás, porque não consegue ter um diagnóstico perfeito da produção. Se você observar ali do lado esquerdo, que é o mapa da PMAX, a gente tem classes produtivas. O verde, com uma alta produção, o amarelo, com média produção, o vermelho, com baixa produção, e o cinza, com muito baixa produção. Você vê a coerência de um mapa com o outro, ela não existe, né? Se eu errar o ponto de partida para buscar informação no campo, eu vou errar o diagnóstico e vou errar as correções também. Então, as manchas produtivas, elas vão continuar existindo no lote, se eu não acertar esse direcionamento. Todo o levantamento da PMAX é feito em cima do direcionamento da produção, porque se produziu diferente, foi por algum motivo. Então, esse motivo, nós temos condição de buscar no campo depois, para levar a solução para o doutor. E para eu fazer as correções agora, em cima desse mapa, eu vi que tem umas áreas ali, que é esse cinza clarinho, ele não é branco, ele é um cinza. Muito baixa a produção. A produção está muito baixa. Muito baixa, não paga a conta, não. E você ainda mencionou um detalhe aqui, que eu estou sempre citando ele, que você falou que a folhagem pode ser interessante. Toninho Gazarini, grande produtor, respeitadíssimo, ele fala que ninguém compra folha de soja. Não, você não vende ainda, né? Folha de soja. Então, nem sempre a coloração de folha, o tamanho de planta, ela implica na produtividade. Um algodão da minha altura, eu tenho 1,80m de altura, você perdeu o bacheiro, você perdeu um terço da produção e a imagem está muito bonita por cima, né? Você perdeu produtividade ali. Então, tem que chegar no mapa de produção real. Aí você tem respostas reais. Uma cana e um colunião é a mesma refratância em uma imagem satélite. Nossos softwares da PMAX, só nós temos isso a nível mundial, a gente consegue separar a produtividade real. Separar a erva daninha de tudo, separar a produção real. Quer dizer, aquele mapa que nós vimos agora há pouco é um mapa de produção real. Você mencionou bem aí, que eu achei bacana mesmo, a cana e o colunião, porque até a espessura, dependendo da... Se tiver um colunião muito bonito, uma cana mais ou menos, eles vão ter a mesma espessura. A folhagem deles... É. Hoje tem 26 empresas vendendo trabalhos de NDVI para o produtor, coisa que há 18 anos atrás nós da PMAX já havíamos abandonado. E como que eu faço o levantamento destas áreas para eu identificar? Então, o primeiro passo de tudo é você gerar o mapa de produção. Se você saber onde você produz 100 sacas de soja, você produziu na média 70. Onde tem 100, você quer saber o que tem de bom lá nesse 100. É isso que nós fazemos. Independente do formato que tenha essa mancha, independente do tamanho que ela tenha, nós vamos coletar dados dela separadamente de onde produz mais e onde produz menos. Ali a gente tem algumas imagens ali. Como isso aí, essas imagens, é de como fazer essa coleta? De como corrigir? Do lado esquerdo para a direita, nós temos um mapa de produção. No centro ali, temos os grids, os pontos de coleta, que acompanham o formato da produção. Se você observar aquele formato, aquela produção do lado esquerdo verde, você vê que o grid acompanha bem o formato dele depois. E são grids que não têm um tamanho perfeito, nem um formato perfeito. Porque vai depender justamente dessa produção? Do tamanho da mancha e do formato dessa mancha, porque não é um quadrado perfeito. Diferente de outros formatos de coleta, que a pessoa quadricula uma área, cada um hectare, cada dois, cada três. Se eu entrar dentro de um lote e andar 100 por 100 metros dentro de uma área produzindo, que é um hectare, 100 por 100 metros, eu não vou ter a mesma produção. Então, tem sistemas utilizados para se fazer uma agricultura de precisão hoje, que já vem desde lá de trás, que a pessoa pega separadamente esse um hectare, quadricula ele, marca um ponto central para coletar, subemostra ao redor. Acaba coletando áreas boas e áreas ruins juntas. Ou seja, as manchas vão continuar no campo. Se você quer resolver o problema de manchas, você tem que utilizar um levantamento em cima dessas manchas. Saber claramente o que você tem naquela área mais produtiva e o que não está legal naquelas áreas menos produtivas. Independente do formato que ela tenha, do tamanho que ela tenha. Aí você tem condição de a partir daí começar a corrigir essas áreas. se precisar de calcário onde somente um grid daquele só vai calcário lá dentro daquele formato. Se precisar de fósforo, potássio... E eu consigo chegar naquele grid especificamente nele, seja ele de maior produtividade ou de menor produtividade para eu fazer a coleta de solo? Sim. O formato desse grid, o tamanho do grid é determinado lá dentro da empresa nossa, na base nossa em Rondonópolis. Tem uma equipe... Alma Central lá. Uma equipe fantástica, uma equipe de pessoas que trabalham comigo há muitos anos já que conseguem determinar isso para nós. Então, determina o tamanho desse grid, os pontos para serem amostrados são marcados lá, transferido a coordenada geográfica como a gente pode ver no desenho ali, no mapa, transferido a coordenada geográfica de cada ponto desse para o GPS do técnico de campo que vai fazer a coleta. Coleta de solo, a gente faz ela estatificada, 0 a 10, 10 a 20, pelo menos. Não adianta a gente coletar um 0 a 20, nós vamos pegar uma média. Nós temos que se stratificar, principalmente uma região que nem essa aqui, adubação é feita a lanço, boa parte, calcário é feita a lanço. Ou seja, nós temos um 0 a 10 com excessos e um 10 a 20 faltando. Se eu pegar uma média de 0 a 20, está equivocado, eu não consigo ter uma resposta. Agora, nem tudo é calcário, nem tudo é fóssil, nem tudo é potássio. Nós temos problema também com compactação, com nematóide. Nós temos uma diferença de matéria orgânica. Não adianta eu ajustar uma área toda ela, calcário, fósforo, potássio, tudo, se existir uma diferença, por exemplo, de 1% de matéria orgânica de um pedaço para o outro. Essa diferença de 1% de matéria orgânica vai continuar existindo manche. Hoje, nós temos solução até para ajustar a matéria orgânica das áreas. A gente conseguiu desenvolver um produto que a base dele foi experiência em cima de carvão, que tem em torno de 7 a 8% de carbono e conseguimos repor. E ali nas imagens a gente tem uma amostragem. É bem bacana isso porque quando o produtor ele abriu as áreas, fez as leiras, queimou, aquele carvão que sobrou no solo fazia com que tinha uma produção totalmente diferente. Eu simplesmente fui lá, analisei o carvão, vi que tinha 7% de carbono, aí construímos um produto com 8% de carbono para poder subir a quantidade de carbono do solo elevando o teor da matéria orgânica. 1% de matéria orgânica que são 10 gramas por quilo de solo tem 5,8 gramas de carbono. Fiz o processo inverso. Deixa eu só registrar aqui que a gente já está quase indo para o fim. É o Antônio Francisco que está acompanhando pelo YouTube e disse que o assunto é muito bom. Tiago Pereira também acompanhando pelo Instagram e disse que essa é uma tecnologia de altíssimo nível. E agora que você falou dessa inserção do carbono é um caminho invertido. É um trabalho surpreendente. Surpreendente e vamos falar assim, só você observar a natureza, observar o campo, você começa a buscar respostas lá. Essa que é a parte boa, né? Porque tudo que está no campo levou ao produtor produzir mais ou o produtor produzir menos. Se nós buscarmos respostas do que nós temos tão bom naquela área mais produtiva, nós vamos conseguir resolver todos os problemas dele. E pode também identificar nas áreas menos produtivas o que é que está prejudicando. Sim, a diferença gritante, né? Aí acaba aquela história de especulação. O que tem de tão bom aqui é o que deve ser o espelho para as outras áreas que não estão no mesmo nível produtivo. Zanqueta e Edlon, a gente está caminhando aqui para o encerramento, certamente muita gente tem dúvidas e quer fazer mais perguntas. Eu quero fazer um contato com o Zanqueta, com o Edlon, como é que eu posso fazer isso para questionar, para saber, para ter um bate-papo, para você ver minha área? Eu vou passar o meu telefone que tem o WhatsApp nele, o meu pessoal fica ligado 24 horas por dia, 669-990-5169. 669-990-5169. E aí a gente destina para todas as regiões, a gente atende praticamente quase o Brasil todo hoje com equipes em todos os locais. Só te lembrando que essa entrevista você revê daqui a pouco, já disponível no nosso portal, no nosso canal no YouTube, você pode aproveitar e se inscrever lá em Fabélia Oliveira. Então, e você, você fica onde? Eu, Edlon, eu fico sediado em Rio Verde, com a base nossa, a gente já tem uns 17 anos que se conhece e a gente, no meu caso, encantei muito pela tecnologia PMAX porque eu gosto muito da parte técnica e vendo a parte de direcionamento da PMAX e isso me interessou muito. Então, foi aonde a gente subiu para o Goiás para desenvolver Goiás, Distrito e Minas e assim, pegou a sucessão. Então, a Agrimax, ela foi criada com esse intuito de estar uma empresa mais próxima do produtor para essa região também. Contato? É 6499-971-1711. Então, pelas redes sociais também, consegue encontrar a gente. Você, produtor que é do Goiás, produtor de Minas Gerais, procura o Dilon, as manchas produtivas da tua área vão ser resolvidas com toda certeza. É 9971-1711. 1711, aqui na região do Sudoeste Goiânia, em Minas. Exatamente. Contato é com o Edilon. O DF, né? DF também. Exatamente. Bom, rapazes, eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada, foi um bate-papo muito gostoso e a gente precisa conversar mais para falar um pouco mais. Vamos sim, com mais tempo um pouquinho, né? Isso. Fabiola, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Mais sucesso ainda para vocês no campo aí. Obrigada, Dani. E contem com a gente no que precisar. Eu só tenho a agradecer a você e a todos que estão assistindo nesse momento e dizer que 25% é a média nacional que é abaixo daquilo que você está produzindo. Ou seja, se você está produzindo 60 sacas por hectare, você tem 25% a menos. Se você não intervir a essas manchas, a cada quatro anos deu 100%. Obrigado. Obrigado.